Um mural gigante colore uma colina no Peru. O bairro Letícia, no Monte San Cristóbal, em Lima, serviu de tela para artistas que buscavam dar uma nova imagem ao local, como parte da iniciativa Projeto Arco-Íris. São 310 mil metros quadrados de área, ou seja, na pintura que foi feita, mais de 100, 110 pintores. 500 pessoas foram afetadas diretamente e aproximadamente mil casas foram pintadas. O gigantesco mural mostra várias figuras de chacanas escada em quexua à língua dos incas. Os próprios vizinhos participaram do trabalho de pintura que durou nove meses. Mais de 60 mil pessoas vivem em casas modestas nas encostas do Cerro San Cristóbal. Os artistas buscam mudar a aparência do bairro e aproximar a arte da comunidade. A arte é um poderoso elemento de transformação e falamos por nós mesmos com nossa experiência porque ela nos sensibilizou. O Projeto Arco-Íris chegou ao Cerro San Cristóbal para o bicentenário do Peru, celebrado em 2021. O Projeto Arco-Íris